Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyatt e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu sei que já tá na época de que enquanto tem muita gente que ainda tá explorando calmamente o jogo, tá ali na metadezinha, né, tá, sei lá, 60% concluído, tem muita gente que eu já vi que já zerou o Eldering e até platinou o jogo. Eu decidi fazer com esse vídeo em base nisso, das pessoas que vão zerar e das pessoas que já zeraram. O que você pode fazer depois de você zerar Eldering? Tem conteúdo pós-game? Então, Eldering tem e não tem conteúdo pós-game, porque tudo vai depender do que você fez. Se você explorou 100% antes de você zerar, basicamente você já fez tudo e não tem muita coisa pra fazer depois de zerar. Mas se você foi o cara que foi explorando no seu ritmo, né, explorou bem, mas não explorou tudão, assim, tem coisa ainda que dá pra fazer, muita coisa que ainda dá pra fazer. Eu, inclusive, descobri dungeon, cara, duas dungeons aí, gravando vídeo aqui pro canal sem querer, depois de 150 horas de jogo. Então, é bem interessante isso e eu vou mostrar umas dicas aí, caso você queira aproveitar bem o Eldering, seja aquele cara que realmente gosta de aproveitar total o jogo, né, fazer aquela graninha valer mesmo. Então, a gente vai falar de 5 coisas que você pode fazer depois de zerar Eldering. Lembrando, se você quiser garantir a sua caixinha com o tema do Soler, aí acessa o link na descrição, tá em pré-venda, puxa o seu bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, isso aqui é uma coisa que talvez muita gente já fez, mas eu sei que também tem muita gente que virou e ainda não fez, que são as áreas opcionais do jogo. E por áreas opcionais, eu quero dizer áreas, né, secretas, áreas grandes, com bosses grandes, importantes pra história, só que de certa forma eles são, de certa forma não, eles são opcionais. Existe muita coisa grande e secreta que você pode descobrir e é o Eldering. Seja a quinta parte do mapa ali dos gigantes, que é uma parte extra totalmente opcional, e dessa parte que te leva pra duas áreas secretas, né, uma área subterrânea e outra é a área lá de Eiffael, que também tem um chefzão gigante, secreto. Existem várias áreas ali, undergrounds, existe a área ali da Mansão Vulcano, que muita gente acaba não achando a área total ali pra explorar, porque fica atrás de uma parede secreta, um mapa inteiro ali da Mansão Vulcano, o que é bem interessante, porque muita gente só faz a quest da Mansão Vulcano ali, de você derrotar os NPCs e você não descobre que tem um mapa gigante ali. Os esgotos da cidade, muita gente também deixa de explorar e é um mapa bem difícil, então muita gente acaba deixando pra depois e acaba esquecendo. Então existe muita areazinha secreta em Eldering que você pode explorar, tá? E eu sei que muita gente acha muitas delas, mas às vezes você nem achou todas. Tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra como acessar todas essas áreas e todas as áreas secretas mesmo, desde as áreas submersas, as áreas ali em cima do mapa mesmo, que tem muito conteúdo pra descobrir. E eu acho que isso aqui é a primeira coisa que se você ainda não fez, você tem que fazer depois de zerar o jogo, porque ainda tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Segundo, são fazer algumas quests e dungeons. Por mais que você tenha zerado o jogo, algumas quests continuam, você ainda pode fazer algumas quests. E se você não tiver ido pro New Game Plus, obviamente. Então tem a quest da Sally, tem a quest do Jarro ali, que você não perde mesmo terminando o jogo. Tem várias questzinhas no mapa. Teve NPC que eu só descobri depois, quando eu fui jogar o NG+, eu falei, caraca, tinha um NPC aqui, eu não tinha visto isso na minha primeira gameplay. Então tem muita questzinha que fica pra trás e que são interessantes de fazer, te dão itens, te dão coisas diferentes, né? E são bem legais pra próxima coisa que a gente vai falar aqui. Então fica, acaba ficando muita quest pra trás. Sim, tem muita quest que perde, não dá pra você pegar depois de certo ponto do jogo. Mas tem muita questzinha ali que você acaba deixando passar. NPCs que você acaba deixando de ver e você nunca achou no jogo. Vou mostrar como acharam esses NPCs também, bem fácil. E basicamente é isso. Você tem muito conteúdo de quests pra fazer. E também temos as dungeons, cara. E assim, existe muita dungeon no jogo que são dungeons maiores do que as dungeons padrão. Eles são meio que dungeons normais, assim, não é nada muito absurdo, mas elas são maiores. Eu acabei encontrando uma dungeon, por exemplo, ali depois do General Radan. Na arena do General Radan, lá no fundo, perto da praia, tinha uma dungeon, velho, que eu nunca tinha achado. E eu vi muita gente falar que depois de 80 horas de jogo, falou, cara, nem imaginava que tinha uma dungeon nessa arena do Radan. Tem uma dungeon que eu descobri ali, meio que perto daquelas áreas meio montanhosas, que fica atrás de um, tipo de uma torre de vigia. E tinha uma dungeon ali que eu nunca tinha visto. É uma dungeon grande, com lava, e tem aqueles cavalos, né? Que inclusive eu mostrei num vídeo de como pegar uma arma que tinha lá. Eu descobri, por acaso, aquela dungeon. Então, eu já tinha zerado muito tempo o jogo. Então, tem muita dungeon que você pode procurar e achar também. Outra coisa é você caçar chefes secretos. Não estou falando daqueles chefes grandes das áreas secretas, como a gente falou no primeiro tópico ali. Estou falando de chefes jogados no mapa mesmo. Existem muitos chefes jogados no mapa que são opcionalzão mesmo, assim. Você não acha, eles te dão itens legais. Tem, por exemplo, várias árvores que você encontra perto daqueles ícones de árvore. Que se você não visitou todos, vale a pena você ir lá. Obviamente, tem o chefe das dungeons aí, que isso aí entra em outra categoria. Tem, tipo, um chefe que era um caçador de dragão, não lembro agora. Que acabei passando desapercebido no mapa que eu achava que eu tinha explorado todo. Então, tinha um chefão ali, um chefe grande, com um design bem diferente. Porque tem aqueles chefes mais repetitidos, né? São os dragãozinhos e tal. E tem chefes ali que são, tipo, chefes bem diferentes do que você já encontrou. E que você acaba deixando passar. É bizarro isso. E esse chefe foi um desses aí. Que era uma variação do outro chefe lá, que era o Noxtella. Então, existe muito chefe que você deixa passar. E eu, provavelmente, tem chefe que eu ainda não derrotei, eu não sei. Eu acho. Porque é muita coisa que tem ainda pra descobrir nesse jogo. Então, são, tipo, vários chefes que você pode andar no mapa e explorar. Descobrir ainda, sem querer. Por mais que você já tenha visitado aquela área. Às vezes, tem alguma coisa que você não viu, cara. É incrível isso. E outra dica que eu dou é você sair marcando, né? O mapa em pontos que talvez você não visitou. Então, você vê aquelas construçãozinhas. Eu já falei em vários vídeos. Mas, às vezes, tem umas construçãozinhas que você acha que não é nada. Porque é pequeno e tal. E, às vezes, tem coisa legal lá. Então, façam isso que vale a pena. Outra coisa agora está relacionada realmente ao pós-game do jogo. Que é o New Game Plus, né? Quando você rejoga o jogo na sua segunda jornada. Os inimigos ficam mais fortes. Os chefes ficam mais fortes. Desdropam mais almas. Tudo pra poder chegar, né? No nivelamento depois que você zerou o jogo. Pelo que eu zerei. E a maioria que eu vi zerar. A galera zerou num level muito alto. A maioria zerou num 130, 140 fácil. E, pelo menos, o começo. Na verdade, até ser assim. Eu explorei bastante até o terceiro mapa. Ainda assim, estava fácil pra mim o jogo. Então, o que eu recomendo se você for fazer o New Game Plus. Pega e muda totalmente a sua build. Sei lá, se é guerreiro. Vira build de fé. Porque você ainda vai estar forte. Provavelmente. Mas você vai estar fora da sua zona de conforto. Eu acho que o New Game Plus. A galera que gosta de rejogar. Porque tem muita gente que não gosta de rejogar. E eu entendo. Mas muita gente que gosta de rejogar. Eu acho que a diversão fica muito melhor. Se você, antes de você ir pro New Game Plus. Se você tem a opção de escolher de ir ou não. Você ir lá e resetar a sua build. E colocar algo que você não está acostumado. Claro, você pode dar uma ruxadinha ali no segundo mapa. E já resetar a sua build. Caso você já tenha ido pro New Game Plus. Mas, eu acho que seria mais divertido. Você testa algo que você nunca usou. Pega uma arma. Pô, nunca usei essa arma na minha vida, mano. Eu vou fazer. Eu vou ver uma build aqui do canal. Pô, não jogo. Só jogo de mago. Vou com um boneco pura força. E vai. Que eu acho que a diversão vai ser bem mais legal. E, junto com essa categoria do New Game Plus. Eu recomendo você fazer as quests perdíveis. Tem a quest do Dung Eater. Que altera um dos finais principais do jogo. Tem a quest da Fia. Que altera também um dos finais do jogo. Tem a quest daquele bonequinho do sol. Que eu perdi. Eu ainda não fiz essa quest. Por exemplo. Que é uma quest relacionada a fé. Que é um solzinho. Que só fica com uma tanguinha lá. Eu ainda não encontrei ele na minha gameplay, inclusive. Então, tem eu, inclusive. Que eu tô jogando direto. Tem coisa que eu deixei pra trás. Que eu preciso explorar. Então, é uma coisa que eu altamente recomendo. No New Game Plus. Você fazer esse tipo de coisa. Quests perdíveis. E mudar a sua build. Pra você dar uma diferenciada. E, talvez, não enjoar. Por último. Aqui. É o mais óbvio. Mas, que muita gente não gosta. Mas, eu vou tentar convencer você. Que é. Platinar o jogo. Pois é. Muita gente torce. Assim. O nariz pra platina. Acha que é perda de tempo. E tal. E, eu acho totalmente plausível. Quem não gosta. Porque, tem muitos jogos. Que a platina é um saco. Os próprios Dark Souls. As platinas são chatas. Pra quem não curte muito fazer. E, Eldering não. Eldering. Dá pra você fazer. Todas numa gameplay só. Se você manjar. Fazer os backup dos finalzinhos. Que tem um vídeo que a gente ensina aqui no canal. Você pode fazer tudo. Numa gameplay só. Né. Ou você faz um finalzinho. E no NG+. Você zera de novo. Com uma outra build. Por exemplo. Como eu falei. E tenta fazer os outros dois finais. Que você deixou pra trás. Que, né. A platina é muito tranquila. Né. Fora os finais. Que é algo que você precisa ter um pouquinho mais de trabalho. O resto. É só. Achar item. Talvez. Você já tenha quase todos. Se você explorou bastante. Então, é muito rápido de fazer. E é algo que. Assim. Mesmo se você não gosta de platina. É muito tranquilo. Pode fazer. Talvez esteja a sua primeira experiência. E se pode ser algo legal pra você. E uma coisa extra aqui. Que vai complementar todas as coisas que eu falei aqui. É o mapa interativo do Elden Ring. Existe um mapa interativo. Que você vê o mapa num site. E você pode marcar filtro. Então, você pode colocar pra mostrar no mapa. Todos os NPCs. E você pode falar. Pô. Eu não encontrei esse NPC. Não encontrei aquele. E vou nesses locais. Todas as dungeons. Não achei essa dungeon. Compara com o seu mapa. Vou lá. Todos os chefes. Itens. Tudo ali tem nesse mapa. Basicamente. Ele tá sendo cada vez aprimorado mais. Mas, tipo. Muita informação. Principalmente de NPCs e chefes. Já tá lá. Então, é algo que eu recomendo. Estritamente pra você fazer. Caso você queira aproveitar bem mais do seu jogo. E, guys. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Uma boa gameplay pra todos. Um beijo no popô. E fui.